Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Clisica One Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores. Seja bem-vindo e fique à vontade. Vamos trazer hoje mais uma gameplay entre Cruzeiro e Guarani pelo Campeonato Brasil. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Ah, e a partida já começou, hein? Procurou alguém ali na frente. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Regis. Jean. Regis. A posição é boa. Chutou. Grande defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Arriscou. A defesa tira o perigo dali. Jean. Arrancou pela direita. Tentou dali. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Chegou pesado e fez falta. Ainda cem gols até aqui. Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles. David. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Regis. Jean. Chegou bem. Recuperou a bola. David. Jogou na frente pra ver o que dá. Desarmou o adversário e saiu com ela. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Passe pra frente. Arrancou pela esquerda. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Procurou o lado do campo. A posição é boa. Regis. Fez o lançamento pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Saiu pela lateral. Léo. Mandou a bola pro ataque. Abriu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Jogou a bola lá pra frente. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Acabou o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance pra diversão. Aqui ainda não há gols. Já começou o segundo tempo. O Cruzeiro. Luminou todo o primeiro tempo, mas o Pacar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Regis. David. Abriu pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. O assistente não levantou. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu em boa posição. Protegeu bem a bola. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E ele perdeu o domínio da bola. Passe pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eles já recuperaram a bola de novo. Mandou a bola pro ataque. Saiu a bola. Regis Cruz subiu e meteu a cabeça na bola. O ranço está parado. Marcado impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Chegou por baixo pra tentar roubar a bola. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Recebeu o passe. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Regis. Vem a batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. O goleiro conseguiu se recuperar bem depois de largar a bola. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Léo. 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 Regis. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Deixou pra trás a defesa. Agora vai mandar daí. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Meteu o pico nela, o goleiro. Meteu ali pela direita. Regis. Tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tem 0x0 que é até bom de ver, Milton. Não é o caso. Lá vem o passe pelo alto. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Está faltando pouco. A coisa está feia. O time tem que partir pra cima. E é agora. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. A metida de bola. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Ele prefere recuar a bola. Mandou lá pro ataque. Opa! Que beleza! Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL